Música Oh, quanto desejo me amar, meu Senhor Cantar com voz alta, Jesus, meu louvor E como eu quiser exaltar-me sempre Porque tu mores que na cruz para mim Simás, Deus, meu Deus, meu Deus Simás, Deus, meu Deus, meu Deus Simás, Deus, meu Deus, meu Deus Simás, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, quanto desejo melhor de cantar Com a alma brilhada, Jesus, te adorar Com a alma brilhada, Jesus, meu Deus Que Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, quanto desejo melhor de louvar Conjunto e nos graus, Jesus, Cristo ao mar Oh, como aniversário, meu frio coração É o rio que me envelha na minha oração Sim, mas eu te dê, Jesus, Cristo ao mar Sim, mas eu te dê, Jesus, Cristo ao mar Sim, mas eu te dê, Jesus, Cristo ao mar Obrigado.